Ah, 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 ah Nathan Villa, it's hard bro Eu tô correndo contra o tempo Atrás dos meus sonhos, mostrando o meu talento Medindo os passos em cada movimento E tudo que eu conquistar eu lutei contra o tempo Desenvolvendo e aprendendo no momento A rua foi meu professor, quebrado o meu conceito Mas quem diria, o mundo captou E eu crescendo, evoluindo a favor do vento Mas de tanto eu lutar pra conquistar Eu tô me sentindo o senhor do tempo Eu segui minha reta e sem desanimar Mas com força e garra, mantive o meu conceito E quem me guia é meu protetor Diante de tantas barreiras, mais um vencedor Atropelo o tempo e não tô nem vendo e passo o que passar Mas é puro o talento Será que é muito pro mundo eu gritar? Lutar, nunca desistir e nem desanimar A fé move montanhas, então vamos lá Me deram fogo de léu risco, então deixa eu tentar Então deixa eu tentar LVP, LVP Novo milênio, século 21 Nada mudou, trocamos as espadas pelo assunto E os humanos agora são militares Tão no progresso pra destruição dos lares Tô na pista, olhando pelo retrovisor Lá vem polícia, cala à vista Eu vou que vou Tô com nada, tô firmão Eu tô na paz Uma, duas, três, mira no banco de trás Estoura o champanhe, vamos comemorar A liberdade não tem preço, então vou cantar A liberdade não tem preço, então vou cantar Quero vencer, mas sem pilantragem Quero voar nas asas da liberdade O sofrimento acabou Hoje eu tô firmão, glória ao Senhor Quero vencer, mas sem pilantragem Quero voar nas asas da liberdade O sofrimento acabou Hoje eu tô firmão, glória ao Senhor Glória a Deus, glória a Deus LVP, LVP Glória ao Senhor Let's go MC Fabinho, PNH Depois de várias batalhas, superando as etapas Eu vou na fé com humildade e determinação Seguimos na vida lutando e vencendo De cabeça erguida vou vivendo e aprendendo Fortaleceu, me fez um homem inteligente Focado no progresso e pensando sempre lá na frente Tempo passou, poucos do meu lado Tinha várias quando eu cantava, tô bolado Oh meu Deus, obrigado por esse momento Graças a ti tive vários livramentos Nessa vida louca fui do inferno ao céu Não é por acaso que eu sou renascidos do poréu Oh meu Deus, obrigado por esse momento Graças a ti tive vários livramentos Nessa vida louca fui do inferno ao céu Não é por acaso que eu sou renascidos do poréu Rua, 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 rua do poréu Nessa vida louca, nessa vida louca Tá mal luta nessa vida, eu tô sempre correndo Nasci na periferia, maior sofrimento Hoje no meu corre, mostrando o meu talento Tenho de mãe que na mão faço meu movimento Hoje já relíquia com os pés no chão Sou quebrada dos CTD, só conexão Vem vários dali e vem vários de lá Mas se ciscar aqui na favela, aqui mesmo tu vai ficar Tem muito pilato e vários recalcado Mas tô criada, quebrada e tô sempre ligado A visão é de águia, tô sempre observando A comunidade cresce em direitos humanos E a molecadinha tudo se jogando Nem botou o pé na escola, mas já tá roubado É muito triste ver todo esse movimento Se desbandido, criminoso e mostro o crime Como exemplo, tira esse mal daqui Oh Senhor, abençoe a nossa profissão Oh Senhor, tira esse mal daqui Oh Senhor, abençoe a nossa profissão Oh Senhor, tira esse mal daqui Oh Senhor, abençoe a nossa profissão Eu exorci, abençoe todos nós, amém Eu na antiga e o maior novão Na quebrada era moshavão Os demais focados com a mente a milhão Eu corri pra matar vários leões Dias de luta, dias de glória Sempre contava a minha história No meu dia a dia só eu que corria Não tinha mídia, o bagulho era foda Passei sufoco até passei fome Mas o mundão me fez ser forte O Zé Povinho não vem falar que é sorte Quem é você que nem tava no corre? Massa funkeira não me leve a mal Hoje eu tô de volta com força total O niggas solta os mano sangue bom Baixada com o rio à volta do furacão Massa funkeira não me leve a mal Hoje eu tô de volta com força total O niggas solta os mano sangue bom Baixada com o rio à volta do furacão Foda 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 com o rio à volta do furacão Tchau, tchau.